E aí galera, eu sou Felipe e Marcel. Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu estou aqui com o Maicon e a gente vai fazer a tag Uma palavra, uma música. Para vocês que não conhecem, é assim. Aqui a gente tem vários papéis com palavras diferentes e cada um vai tirar uma palavra e tem que cantar uma música que tenha essa palavra na letra da música. E não vale repetir a mesma música. Por exemplo, eu tirei vida e cantei uma música que tenha vida e depois eu tirei a palavra amor e vou cantar a mesma música porque tem amor e vida na mesma música. Então não vale repetir. Não vale repetir. Isso, não vale repetir. Quem começa? Pode ser você. Você que sabe. Pode começar. Então eu começo. Começa. Saudade. Saudade. Eu tenho que lembrar. Tem coisas que não dá Pra ficar batido E ser esquecido assim Pois é Talvez eu seja uma pessoa qualquer Que não é isso que o combinado Nesse seu jogo tão fechado Fiquei mal Mas de qualquer forma Isso foi um sinal Que tudo é normal Desse desculpa Não foi sua culpa Tá tudo legal Tá chegando Pois é Ele tá demorando Saudade idiota Já vai aumentando Valeu então Saudade idiota Vamos lá Agora você Nada Nada Se você passar Aí eu sei E é o mesmo ponto Meu Deus Essa não vende Meu blog Não? Passa? Ah Não tô valendo nada Vinte A minha cara é fraca Nossa Dois a do Dois a do Nossa Gente Dá um branco na cabeça Eu esqueço Flor Flor? Mas você sabe? Flor Dois Três a do Para o sorvete Tirar a cámara Nossa Agora você vai Grave Grave Quer vir? Eu vou mandar o grave bater Ei.... Três a um Agora é verdade Vamos reagir Você. Você pode ir, tudo vem. Você não sabe o que é gostar. 4 a 1. Essa que você achou. Agora, paz. Eu quero paz, coisa que você não traz. Do Lucas Lugo. Confesso que eu não conheço. Café. Café? Ah! Quer que eu faça um café? Ou faça a minha vida se encaixar na sua? 5 a 2. Agora, você. Lagoa. Lagoa. Eu vou lá no fundo do baú. Se beijar na boca da sapinha. Me leve pra lagoa de barco de cano. E tem uma do César Menor Chubiano também. É César Menor Chubiano? Ou se não, o Victor não leva. Que vida boa. Sapo caiu na lagoa. Tá, agora é você. 5 a 3. 5 a 3. Você tá conseguindo acertar agora? Vida. Vida, devolva minhas fantasias. Meu sonho de viver a vida. 6 a 3. Fundo do baú. Coração. 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 Cara, sabe o que você apaixonou? Por alguém que nunca te viu. Tá bom. 6 a 4. 4 a 4. Deus. Deus? Deus. Nossa. Aí você me ferra. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Nossa, não sei como é 6. 6, 7 a 4. Você agora? Fogão. Ainda bem que não tem pra ele. Fogão? Meu Deus. Eu sei, peraí. Um sertanejo. Fogão. Fogão. Tem um no quintal. Tem fogão? Fogo baixo aceso no fogão. Tá bom. Fogão. Fogão. Marinha. É isso. Agora eu. Que não caia aquele chá. Amor. Amor. Não, pera. Deixa eu pegar esse vídeo. Se a lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar... oi pera você não tem amor oi não existe oi 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 que é pra relaxar e tem essa mano ai meu deus vou cantar uma outra depois de apertar um chá pra eu fumar só pra relaxar deitei no chão pra observar o azul do céu o que vai vir pra mim agora? falta do gostão hoje hoje preciso de você com qualquer humor com qualquer sorriso 9 a 6 minha ultima não perdi mesmo marco nossa marco eu vou ser o mariella então 9 a 7 o michael ganho o michael ganho o michael ganhou e ai gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem mais vídeos desse jeito pede ai se inscreve no canal me segue lá no instagram segue o michael também ele também tem canal no youtube eu vou deixar pra vocês e ai se eu perdi né e foi dessa vez se vocês quiserem a segunda parte desse vídeo a gente faz também né obrigado por ter aqui no canal primeira vez dele aqui e é isso ai beijo tchau tchau